Música Como é bom poder te encontrar em mais um dia E curtindo mais um Histórias da Tia Cecel Por acaso você já escreveu aqui para o programa? Ainda não? Eu não acredito Você não acha que está na hora de escrever? Isso mesmo, até o Nério acha que tem que escrever E logo, certo gente? Escreve para tiacecel.com Ou manda uma cartinha Escreve com a sua própria mão Com a sua letrinha bem bonitinha Manda uma foto bem legal para mim, tá bom? Que eu vou ficar esperando Manda então uma foto bem legal Com a sua letra O que você quiser escrever Para esse endereço Que vai aparecer agora na telinha para você Legal! Vou ficar aguardando, viu gente? Tenho recebido muitas cartinhas Tem sido muito gostoso ver Cada cartinha tão fofa Tão linda Cada desenho lindo Que eu recebo E vocês têm acompanhado isso também E aqui hoje Eu já tenho separado aqui Umas cartinhas Que eu já coloquei aqui ao meu lado A primeira que eu quero mostrar para vocês É do Francisco Nascimento dos Santos Que mora em Linhares Espírito Santo Só que o Francisco Não é uma criança Ele colocou assim Tia Cecel Eu sou um menino de mais de 50 anos E ele pôs aqui Jesus te ama Jesus é amor Um abraço para você Para o senhor Francisco E vejam o desenho Que o senhor Francisco Mandou aqui para a tia Cecel Legal, né galera? Um abraço bem grande Seu Francisco Que Deus abençoe o senhor A outra cartinha que eu recebi É da Larissa Michelin Que mora em Jundiaí, São Paulo Jundiaí não é tão longe Aqui de Jacareí E ela escreveu o seguinte Mandou dois desenhos Muito bonitos para mim Vejam o desenho da Larissa Olá tia Cecel Meu nome é Larissa Michelin Tenho 11 anos E moro em Jundiaí, São Paulo Gosto muito do seu programa Principalmente de você E dos desenhos Mas tem uma coisa Que me interessa mais São os artesanatos Eu tenho um caderninho Olha o que ela escreveu para mim Eu tenho um caderninho De quase todas as obras de arte Que a senhora ensinou aí no programa Que legal, viu Larissa? Muito obrigada pelo teu carinho E você fez um desenho muito bonito Que Jesus continue te abençoando E faça mesmo muitas obras de arte Que com certeza você vai se sentir muito bem Um beijo grande Larissa E a última de hoje É do Gustavo de Souza Brida Que mora em Campo Alegre, Santa Catarina Ele fez uma obra de arte aqui para mim Com seu papel crepom Olha, ele fez uma reciclagem aqui interessante Aliás, eu vou fazer o seguinte Vejam a foto dele Eu vou ler a cartinha Depois quero mostrar aqui na câmera O trabalho que ele fez para mim Tia Cecel, me chamo Gustavo Tenho cinco anos Nasci no Rio de Janeiro Mas há um ano me mudei para um sítio Em Campo Alegre, Santa Catarina Em busca de qualidade de vida Que maravilha! Assisto sempre o seu programa E a parte que mais gosto São os desenhos animados com toda a turma Esse desenho fiz especialmente para você O Gustavo de Souza Vocês viram aí o Gustavo E agora, acho que posso mostrar Aqui, nessa telinha aqui para vocês Olha só que obra de arte Que o Gustavo fez para a gente Usando aqui, olha Telha de casca de árvore Aqui o papel crepom O copinho descartável E ele fez uns desenhos bem legais E ele falou que aqui é o sítio dele, hein? Legal, Gustavo? Um grande abraço para você Gostei da sua foto ao lado do Noguinho Valeu, tua cartinha Foi muito linda De todos, muito linda E agora, então Vamos para o nosso artesanato Que eu tenho uma surpresa para você Já estou aqui, gente Eu falei que nós temos um artesanato especial hoje Que é o Matheus Que está aqui de novo comigo, né? Matheus, tudo bem com você? Tudo E aí, animado para mais um desenho? Uhum É! O Matheus veio hoje aqui Para ensinar Lembra que eu falei com ele? Ele já veio e ensinou um helicóptero, né Matheus? Helicóptero Ensinou um barco de pesca E aí a gente conversou Olha, eu queria que você ensinasse Explicasse um pouquinho sobre luz e sombra Que você aprendeu nas aulas de desenho, né? Vamos mostrar aqui o que o Matheus vai ensinar para a galerinha O desenho aqui da maçã É a maçã, né? A maçã Com efeito de luz, sombra Para a gente... Porque fica bem mais bonito o desenho, né Matheus? Fica Por que luz primeiro? Porque a luz vai dar o efeito no desenho Se não fosse pela luz A gente não precisaria nem botar aquela sombra aqui no canto escuro A gente não precisaria, só deixar em branco Então se a gente não usasse a luz Não iria dar sentido uma parte escura e outra claríssima Então é por isso que se chama luz e sombra Muito bom Aí vocês aprendem um pouquinho mais aqui, né? Com o Matheus Por que luz e sombra Matheus, é fácil desenhar essa maçã? Para quem está acostumado a pintar bastante Ou então fazer alguns efeitos no desenho É, para quem ainda assim Não é de muito de desenhar esse negócio assim Mas tudo... É, mas é um pouquinho complicado Você mesmo falou para mim Quantas vezes, mais ou menos, sua professora mandava para... Porque em outro programa ele falou aqui para a gente Que tem que praticar várias vezes Praticar várias vezes Às vezes ele falou que fazia dez vezes o mesmo desenho De formas diferentes, né Matheus? De ponto cabeça, de lado, de diagonal Tudo, cortado ao meio Quer dizer, você tem que saber de qualquer jeito, de qualquer maneira Saber tudo, tudo, tudo Né? E aí, como que a gente começa essa maçã? A primeira coisa que a gente vai fazer é estrutura Você pode fazer menor, grande, médio, tamanho da folha inteira Mas só para você saber Quanto maior maçã você fizer Mais vai demorar e mais vai complicar Então não vou fazer aqui uma tão grande Senão vai demorar muito E para ficar facilita Vou fazer uma mínima maçã, né? Não, mínima Nem precisa tanto, né? Tá bom desse tamanho aqui, ó Tá ótimo Uma esfera normal Só a gente, se você quiser Se você quiser apagar, se tiver... Você só fez um círculo É só um círculo O efeito é depois que você vai dar É Agora, a parte que fica preso o cabinho Alguns desenham a maçã assim, ó Faz o cabinho aqui Mas para quem quiser pode fazer isso também Eu não estou falando que está errado Mas se você quiser fazer um detalhe melhor Faz um passarinho Como todo mundo, alguns fazem no céu Um pássaro, assim Não consegue desenhar um pássaro com pena Faz um pássaro desse jeito Na hora que você fizer esse passarinho aqui em cima Você vai pegar não na ponta Mas um pouquinho perto da ponta E vai pintar Pintar bem forte Bem forte Só que não tão forte A chegar a ponto de quebrar a ponta do lápis Desse jeito vai ficar assim Esse escuridão que eu dei agora É para dar um exemplo de Que vai ficar fundo No local fundo Agora, a gente vai fazer o cabinho da maçã Para o lado que você quiser Pode ser para a direita, para a esquerda Reto Você escolhe, né? É Aqui na ponta da maçã você vai fazer um tracinho Só para fazer a parte da folhinha Para quem quiser fazer a folha pode Para quem não quiser não precisa Faz assim, como a maçã não é tão grande Faz a folhinha não Ok Faz a folhinha desse jeito Terminou a folhinha A gente vai para a parte dentro da maçã Antes de a gente começar a fazer a luz e sombra Só pinta o cabinho assim de levinho Essa parte aqui que não está traçada E essa pontinha aqui que você fez bem fortão Igual aqui embaixo Vai ficar assim Para quem quiser também pode pintar a folhinha bem de leve Não, muito forte para não perder aqueles detalhes, né? Bom, agora aqui a gente vai começar Para quem é canhoto Escreve com essa mão Vai ser mais fácil fazer desse lado Eu não escrevo com essa mão Escreve com essa Ok Então para quem é canhoto pode começar desse lado Não precisa ser desse, tá? Para quem quiser Aí você vem de lá para cá, né? Assim, a primeira parte Deve fazer fortão assim, ó Começar, vai ficar assim Tá Depende do tamanho da maçã Você vai ter que fazer um negócio que eu vou explicar agora Chega pelo menos até aqui, ó Na metade da maçã Isso independente do tamanho da maçã Isso Por isso que eu não gosto de fazer tão grande a maçã Porque daí tem que ficar um tempão fazendo assim Tem que ter noção do tamanho, noção do... Tá E aí no caso, vai Começa a fazer então a sombra E tem um sentido certo para fazer a sombra? Tem Tem uma reta Você não pode subir a sombra para cá, nem para cá Tem que seguir a mesma linha Tem que seguir sempre onde eles vai Tá Então assim Você vai começar com essa parte escura, ó Se sua maçã for maior Faz mais vezes escuro aqui no centro Ok Mas como uma maçã menor eu vou fazer assim, ó Fazendo escuro Vai soltando a mão Vai diminuindo Vai ficando mais fraquinho Entendi Um pouquinho mais Vai ficando bem fraco, bem fraco, bem fraco Até o ponto de quase não chegar a ver Vai ficar assim, ó Vai ficar meio que um furacão Se você olhar de lado assim Parecer um furacão Dá para ver bem legal É Daí você vai pegar Vai fazer toda essa parte aqui Desse... Do... Do cabinho Do cabinho Do cabinho para o meio Para trás Vai ser só sombra, sombra, sombra Entendi Do cabinho para cá Vai ser só claridade Manda ver aí Vamos lá Vai fazendo e falando Eu estou só fazendo a sombra aqui Começando por aqui Porque você tem que dar um efeito Que a luz que está batendo na maçã Está vindo daqui Entendi Não daqui Porque se for esse daqui Eu tenho que fazer o contrário Ok Bom, continua fazendo Vai pintando Faz a mesma coisa A mesma coisa que você fez no início Você vai fazer por partes Só que assim Não vai ser assim a maçã inteira Vocês devem estar pensando assim Ah, vou fazer isso em volta da maçã inteira Eu vou desligar a TV Não faz isso Desse lado Só vai começar clarinho assim Bem clarinho Chegando aqui no meio Como a gente não vai botar escurão Clarinho Para não parecer Sim A gente vai fazer meio que uma Uma paradinha aqui Você não vai fazer nem fraco Nem forte Vai fazer normal Como você pinta normal E aqui vai ficando bem fraquinho Ah, tá Porque aí é o lado da luz Isso Não pode ficar escuro desse lado Só desse Bom, então a gente vai continuando a maçã Fazendo assim E você come maçã? Como? Bastante? Pouquinho? A gente varia as frutas É, isso mesmo Se comer Pode ser A comida pode fazer bem ou não Você comer todo dia Faz mal A gente tem que equilibrar Cada dia Comer uma fruta diferente Uma só é pouco Tem que comer mais de uma É, tem que comer mais de uma E aí? Vai ficar assim a maçã Agora A gente vai descer aqui para baixo Essa parte aqui Ok Que pega na diagonal Não faz tão forte como o outro Vai fazendo mais claro E esse daqui Talvez não chegue na mesma altura daqui Talvez vá um pouquinho mais cedo Porque a gente precisa formar uma bola aqui branca Essa bola vai depender Ela que vai ser o divisor, né? Na verdade, essa bola é a luz que está chegando Então eu vou apagar aqui Vou botar um pouquinho mais para a esquerda Para parecer que a luz está batendo assim, né? Certo Nossa Tá bom E essa bolinha que você faz é um ponto de referência É, só para saber Bem leve Para Depois você apaga também Para quem fez errado igual eu Faz um Só acrescenta um pouquinho maior aqui, ó Hum, tá Porque tem que chegar tudo na bola Tem que encostar em tudo Então seria mais o ponto de referência A bolinha ali no meio E depois você vai chegando até a bolinha Isso Quanto mais, mais fraco É por isso que essa maçã não é tão fácil Porque se você não tiver noção Vai falando assim Ah, vou fazer escura Vai chegar aqui Começa a fazer claro Não dá Vai ficar meio que Meio escuro Daí não vai parecer Parece que vai ser uma luz negra Matheus, nós vamos fazer o seguinte Matheus, enquanto você vai fazendo sua sombra aí na maçã Nós vamos ter que agora ir para o intervalo Pode finalizar a maçã E quando a gente voltar do intervalo Vamos mostrar o trabalho completo aqui do Matheus Então não saia daí Que bom, né? Poder estar curtindo histórias da Tia Cecel E o Matheus está aqui Finalizando a nossa maçã Com luz e sombra Enquanto isso Você vai acompanhar o desenho de hoje Com o título Todo dia Todo dia Cidinha era uma menina muito atarifada Ia à escola de manhã Ajudava sua mãe nas tarefas de casa Fazia as tarefas da escola E sobrava um tempinho para ela poder brincar Afinal, ninguém é de ferro, né? Mas o que aconteceu é que De tão atarefada Acabou invertendo a ordem de importância das coisas Filha, vamos fazer o cultinho antes de sair? Eu já vou, mãe Pode ir começando Filha, a gente vai se atrasar Venha logo Pode ir começando sem mim que eu já vou Era tanta correria Que Cidinha mal conseguiu chegar para a oração Que seus pais finalizaram o culto em casa pela manhã Olha, filha Você sabe que é importante fazermos o culto todo dia E é muito ruim que você chegue só para a oração do fim Ah, pai Mas é melhor do que nada, né? Filha, nosso dia começa muito melhor Nós começamos com Deus e tudo fica mais tranquilo Verdade, mãe Agora, vamos fazer logo a oração Senão eu vou me atrasar para chegar na escola E hoje eu tenho uma prova na primeira aula, mãe Eu não posso atrasar Cidinha não percebeu mesmo a importância do culto familiar diário Todos os dias Ela estava unicamente preocupada com seus afazeres Na teoria, com certeza, Deus seria o primeiro da lista Mas na prática, a ordem invertia No outro dia Filha, vamos fazer o culto Já vou, mãe, já vou Mas de novo, Cidinha Filha, é muito importante nosso culto Quer saber? Eu não quero mais fazer parte desse culto todas as manhãs Eu estou cansada Eu não aguento Todo dia a mesma coisa O pai e a mãe de Cidinha ficaram muito chateados Mas decidiram não dizer nada a ela Para que ela aprendesse e visse por sua própria experiência Como era ficar sem ter essa comunhão diária entre Deus e a família O tempo foi passando e Cidinha foi ficando nervosa com os colegas Não tinha paciência Tudo a deixava irritada Parecia que lhe faltava alguma coisa Ô, Cidinha Cidinha Eu já ouvi, seu chato Dá pra parar de me chamar? Você não vê que eu estou ocupada, menino? Eu só queria te dar esse lápis de presente Eu achei que você ia gostar Não quero nada também Mas eu só queria te dar esse presente Ô, minha filha, o que aconteceu? Nada não, mãe Filha, por que você está chorando? Chorando? E eu, mãe Até parece, mãe Eu não estou chorando agora, mãe Filha, eu te conheço Você não vai me dizer o que aconteceu? Mãe, na verdade eu estou muito triste Parece que existe um vazio dentro de mim Eu estou nervosa com todos Me irrito facilmente Fico brava Não consigo estudar direito Eu fiquei até brava com o menino que ficou me chamando hoje Eu estou muito triste com isso, mãe Cidinha, você tem estudado a sua Bíblia? Sinceramente, mãe, não? É, eu sei o que acontece, filha Nada no mundo preenche esse infinito no seu coração Nada mesmo, só aquele que é infinito e pode preencher esse vazio E esse é Deus, né, mãe? Isso, filha Sabe, mãe, eu sinto falta dos nossos cultinhos Dos nossos momentos juntos em família Lendo a Bíblia, cantando, orando Você contando história pra mim A verdade é que às vezes isso me pareceu muito sem graça Mas está me fazendo uma falta enorme, mãe É verdade, filha Esses momentos são valiosos A gente tem que aproveitar mesmo Eu sei, mãe O culto diário em casa nunca deve ser esquecido, né? Ter um momento de comunhão com Deus em família e pessoal Eu sozinha é essencial pra todo ser humano Afinal, o que nós somos sem Deus, não é, mãe? É, filha Realmente não somos nada Nada mesmo sem Deus Mãe, muito obrigada por ter paciência comigo Obrigada, mamãe De nada, querida Voltei, galera, agora Depois do desenho Todo dia E eu estou aqui com o Matheus Que ele finalizou o desenho Da maçã com luz e sombra Vamos mostrar aqui pra galera Matheus, o seu desenho finalizado Muito legal que ficou Olha só Vocês viram, gente? Que coisa legal E simples pra vocês aprenderem Mas tem que prestar atenção Nas coisinhas que o Matheus explicou aqui pra gente Né, Matheus? E escuta aqui Você quer dar mais algumas dicas aí pro pessoal? O que você quer falar? Ó, pra quem quiser desenhar esse negócio de novo Pra mostrar pra alguém Pode falar ali pra câmera Pra sala A pessoa da escola Não precisa só ser a maçã Pode ser uma pera Ou uma uva Uma uva também é bem legal de fazer Você faz várias bolinhas Bem uma juntinha da outra E faz luz e sombra em todos Que é muito legal Pode fazer uma banana Pode fazer uma laranja Pode fazer tudo Cada um vai ter seu jeito Você pode fazer a luz e sombra do lado que você quiser Pode até fazer a luz e sombra em cima Não precisa ser só dos lados Muito bom, viu? E deixa eu te perguntar Hoje o nosso desenho aqui, Matheus Foi falando da história Todo dia O que quer dizer todo dia, gente? Os dias vêm e vão Você dorme, você acorda O dia começa O dia se repete As semanas se repetem também, não é? E uma coisa que a gente conversou aqui Fazendo o desenho da maçã Agora ele sugeriu o desenho da pera Uma coisa importante Coma fruta todos os dias Tá certo, Matheus? É isso que a gente tem que fazer? É Comer alimentação saudável todos os dias E não só isso Não esqueça Não se esqueça De se encontrar com Jesus todos os dias Ele está te esperando sempre Ok? Matheus, muito obrigada Por mim você ficaria aqui todos os dias comigo Foi ótimo gravar com você Fazer esse programa com você E te convido pra vir em outros programas Também, tá bom? Tá bom E agora vamos falar um tchau ali pra galera Que tá olhando pra gente Vamos lá naquela câmera ali, Matheus Tchau galerinha Que Deus te abençoe E vejam agora O clipe Melô das Vitaminas Vitamina Vitamina Faz a visão melhorar Vitamina C dá resistência pra você A vitamina é necessária Faz o corpo só Deixa a mente clara Cálcio faz fazer Fortalece os dentes O flexo negros é um presente Ferro deixa a pele bem rosada Faz o corpo só Deixa a mente clara O culo, alface, almeirão Brócolis, acelga, acrião Comer verdura é bom Deixa a criança contente É bom pro coração Fica mais inteligente Cenoura, peterraba, pimentão Batata, chuchu, pepino e salsão Usa em munição Força, vitalidade Sabor, a vida dão Temperam a felicidade Na sopa, na salada No assado, no mingau Com soja, com torrada Com azeite e sal Comer verdura é bom Deixa a criança contente É bom pro coração Fica mais inteligente Na sopa, na salada No assado, no mingau Com soja, com torrada Com azeite e sal Os legumes são Força, vitalidade Sabor, a vida dão Temperam a felicidade Viu, galerinha, como as vitaminas são importantes? Elas são encontradas nos legumes Nas verduras e nas frutas também Na goiaba, no melão Melancia, uva, morango Laranja, acerola Mexilica, banana Maçã, pêssego Pera, ameixa Caqui O pão azul Açaí Manga Jaluticaba Carambola Caju Açaí E aí